Durante as férias escolares, uma das brincadeiras preferidas de muitos garotos é empinar pipa. Essa brincadeira inocente, às vezes, esconde um perigo. O serol, uma mistura de cola, vidro e água, que pode deixar sequelas e levar até a morte. Nós temos visto, ultimamente, alguns casos que aconteceram aí em São Paulo, né, de pessoas que perderam, que tiveram a amputação de algum membro, né, de perna, que a gente viu recentemente um garotinho que perdeu a perna, por pouco não perde a vida. E outros casos também que foram relatados, né, de pessoas que tiveram, inclusive, motoqueiros que tiveram a cabeça decepada, né, por conta de linha do serol ou a linha, agora nós temos essa linha chilena, né, que corta quatro vezes mais do que a linha com serol. Nós temos que prestar bastante atenção com quem nossas crianças estão brincando. E não só crianças, mas nessa brincadeira irresponsável, tem adultos também envolvidos, né, nessa brincadeira de pipa com o serol. Seria uma brincadeira inocente de empinar pipas, mas se torna uma arma, se torna um crime quando você utiliza o serol ou essa linha chilena. Uma jornada do Corpo de Bombeiros faz recomendações especiais aos garotos e também para as famílias. O ideal é não utilizar serol nessa linha chilena e, quando for empinar pipa, ficar longe de fiações de alta tensão, de fiação elétrica de redes de alta tensão, porque você está colocando em risco a sua própria vida. Quando enroscar, se porventura, mesmo você tomando as devidas precauções, enroscou em fios de alta tensão, em rede elétrica, não tente desenrolar. Deixe, dê como perdido, porque você pode estar pondo em risco também a sua vida. Prestar atenção no trânsito local. Muitas vezes empinando pipa você não presta atenção e acaba vindo a ser atropelado por automóveis, motocicletas. Tomar cuidado de onde você está soltando essa pipa, se não tem nenhum obstáculo que vá te machucar, um buraco por perto, o ideal é que seja em área descampada, que não traga nenhum risco, um campo de futebol, um terreno baldio que não tenha obstáculos, que não te ofereça riscos à sua integridade física.